Se existe alguém na linha, se tem alguém no ar Por favor responda agora, não me faça esperar Há uma certa urgência, alô informação Aqui estou eu sozinho, do outro lado não sei, não sei Instalem uma antena e lancem um sinal Nada no radar, procuro no tail Avisa os navegantes, tem mais alguém aí Só ouça o som da minha própria voz, arrepente SOS Solidão SOS Solidão Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Isn't she lovely? Isn't she wonderful? Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh I never thought your love would be Make you much lovey as she But isn't she lovely? Made from law Amanhã, outro dia Lua sai, ventania Brasão, a nuvem que passa no ar Veja que brinca e deixa passar E no ar, de outro dia Seu olhar surgia Nas montagens, estrelas perdidas no mar Pra chover de emoção, clomejar Aí se libertou, variou muito mais Se encantou pela cor, lilás Pra toda luz do amor, céu azul Eu quero ver o pôr do sol Lindo como ele só De gente pra ver e viajar No seu mar de raio Eu quero ver o pôr do sol Lindo como ele só De gente pra ver e viajar No seu mar de raio Eu quero ver o pôr do sol